A Expo Agro Afubra foi realizado o encontro do FEAPER. Na oportunidade, foram apresentadas as linhas de crédito e os programas que fazem parte do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. O FEAPER, criado em 1988, é uma política pública que visa o repasse de recursos, junto com a extensão rural, para diferentes públicos. Hoje o FEAPER tem uma importância extremamente importante, principalmente por parte de incentivo à agricultura, à manutenção do jovem na atividade, à mulher na atividade e principalmente em agregação de valor à sua produção. Além de melhorar a sua infraestrutura para que ele possa transformar muitas vezes aqueles bens que ele vem produzindo na propriedade, agregando valor a ele e até mesmo levando para as feiras locais, as feiras estaduais como essa que nós estamos participando aqui em Rio Pardo, para que a gente consiga, além da agregação de valor, a gente consiga dar continuidade na propriedade e a manutenção, principalmente, volta a reforçar, do jovem no campo e trabalhar de forma que a gente consiga tirar esse trabalho muito laboral por parte da mulher no campo e a gente consiga facilitar a vida das pessoas no meio rural. No encontro também foram relatadas experiências de agricultores beneficiados com recursos do FEAPER. Hoje, então, o FEAPER veio para beneficiar nós, né? E a gente conseguiu adquirir com o programa 9.200 reais, tá? Então a gente conseguiu comprar com o valor uma cozinha industrial, né? A gente comprou um forno a gás, a gente comprou uma pia inox grande, um tanque de inox grande, comprou também uma mesa inox e uma prateleira para ajudar nesse trabalho que a gente faz agora, que a gente começou a trabalhar com as doçuras de nozes, né? As nozes caramelizadas, biscoitos de nozes, pé de moça de nozes, esses produtos assim, né? Tá satisfeita? Muito satisfeita, com certeza.